Salão de festas aqui do Céu da OAB já está praticamente pronto, o evento começa às 9 horas da noite, o troféu Neon Albernazio, o organizador está aqui, Leno Silva. Leno, conta pra gente nesse primeiro momento quem são essas pessoas que serão homenageadas e por que vão receber essa homenagem. Olá Natália, muito obrigado pela presença de vocês aqui, para mostrar um pouquinho de que nós estamos preparando para essa noite realmente emocionante, porque dá muito trabalho fazer. Mas a ideia é o seguinte, chama Personalidades Goianas, é a segunda edição, a primeira nós começamos com o troféu Iris Resende, que foi em 2022, e dessa vez estamos homenageando o professor Neon Albernazio. Mas a ideia é que nós possamos também homenagear personagens de outras áreas, por exemplo, queremos fazer o troféu Cora Coralina, troféu Jornalista Batista Custódia, a voz desse momento até fica um pouco embargada porque a emoção flui, né? Então esse é o intuito e as pessoas que serão homenageadas hoje com esse troféu, elas são pessoas que têm os seus méritos de credibilidade, de produtividade, de honradez na sua trajetória, ou seja, a ficha limpa. Não são só políticos, mas nós temos aqui muitos empresários, temos profissionais liberais, olha, é uma mega, uma gama, melhor dizendo, de profissionais de todas as áreas que nós estaremos homenageando, e entre eles, inclusive, o bom trabalho que a Record Goiás vem fazendo no nosso jornalismo.